Hello players, tudo bem com vocês? Mais um Letícia na Cidade, começando agora. Gente, vamos lá, Letícia! Vai trabalhar em 17 horas, já conseguimos os 10 milhões, inclusive nós estamos com mais, nós estamos com 13 milhões, se eu não me engano. E realmente, pra transmitir os jogos lá, eu posso parar, tipo, a cada 5 minutos eu ganho 700 mil seguidores, então é muito mais fácil do que eu imaginava. Já concluímos todas essas coisas aqui, o desempenho tá bom. O Igor tá super triste, meu Deus do céu, ele quer ir pra casa, sentindo falta da família. Ai, meu Deus, não, 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 acordar não, acordar não. A Liana tá cansada, a Liana já fez a lição de casa, ela está cansadíssima, são 6 e pouco. Ela tá tirando aquele cochilo, né, quando a gente chega do colégio, tira um cochilinho à tarde, é isso que a gente faz. E aí a Liana, ela tá, então eu vou deixar ela descansar, ela vai fazer o que ela bem entender. É, Letícia Tavares tá fazendo o que? Ela precisa, brincalhona, ir para o trabalho. Ela vai fazer uns drinks, é isso? Acho que ela vai fazer uns drinks. E é, faltam 16 horas, 16 horas. Pra ela, já fez um drink aqui, ó, só serviu, o drink já tava pronto. Você tá bebendo uns drinks, faltam 16 horas. Temos que esperar, né, desempenho no trabalho, não tem mais muito o que fazer, a gente vai trabalhar duro. Nós estamos indo brincalhonas, temos que cuidar muito bem disso. E aqui as nossas plantinhas já, eu não posso evoluir, é o Igor que evolui. Ó, ela tá vindo comer aqui, com a gente. Vamos conversar, tornar-se a melhor amiga. Não, não, mas eu tenho que sair daqui, não. Não, 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 não. Oferecer dicas, expressar admiração. Tá, tornar-se a melhor amiga. Mas aí eu quero sentar e bater papo aqui. Sentar e bater papo aqui, vamos lá. Ok, aqui. E eu vou comer salada caprize. Vamos ver o set de noturnas, melhor amiga. Comer salada caprize, ótimo, levantou, sentou, né, várias vezes. Meu Deus, Igor e Letícia, tá difícil. Igor, quando você chegar, eu espero que você sente aqui, na nossa mesa, porque a gente precisa conversar. Contar a história inacreditável. Eu vou pedir pra Liana conversar agora, peraí, vamos clicar aqui. Vamos lá, clica aqui. Conversar sobre escola. É isso que a gente precisa fazer para subir. Meu Deus, olha a cara da Letícia. Contando uma história. Que incrível. Ok, tiramos agora as fotos da nossa Thumb. De vez em quando eu esqueço de tirar a foto da Thumb, mas de vez em quando eu tiro na frente de vocês mesmo, para vocês verem o que está acontecendo. Vamos pedir para ela entrar em contato. Entrar em contato é muito bom, né? Mas tipo assim, para Liana conversar, porque daí ela sobe a habilidade dela social. Pedir dicas de digitação também. Conversar sobre escola. Talvez mais que o interesse. Igor, senta aqui. Senta aqui, ele está tenso. Está tenso, vamos alegrar o dia. Vamos acalmar o Igor agora. Ele está com uma cara muito chateada. Vamos fazer exultação. Nossa, o que é isso? Conversar sobre escola. Eu preciso acalmar o Igor. Eu preciso descobrir que ele está chateado. Conversa profunda. Elogiar cantores preferidos. Lisonjear. Tá, acho que ele vai ficar mais tranquilo. Alegrar o dia dele. Alegrar o dia de todo mundo. Elogio sincero. Vamos fazer um elogio sincero. Ele precisa do que? Reclamar de problemas? Alegrar o dia. Não vamos reclamar de problemas, não. Vamos discutir os últimos jogos. Vamos lisonjear. Tá, Liana, conta umas coisas aí pra ele. Ficar de bobeira, é isso. É, o que mais? A gente pode aqui conversar sobre o que? Conhecer. Eu espero que ele fique mais calmo, meu Deus. Conversar sobre escola. Tá, onde a Letícia vai? Aonde? Ela vai fazer xixi, eu acho. Vai, ela vai fazer xixi. Vai, pode ir. Pode ir. E vamos deixar os dois aqui conversando. Ele já tá feliz, tá? Já passou. Já tá ok. Elogio sincero. Vamos ensinar... Discutir culinária refinada. Ensinar lição valiosa pra filha. Liana, tem mais tarefa pra fazer? Não, não veio lição extra ainda. Não veio mais lição extra. Vamos pedir pra bexiga aqui, ó. Pra ela ir lá no banheiro. E o Igor, eu vou pedir pra ele... Ela tá falando sobre planta vaca, gente. Eu vou pedir pra ele evoluir as plantinhas. Vamos ver as plantinhas que já dá pra evoluir? Algumas. Essa aqui já dá pra evoluir. Essas outras, não. Arrancar ervas daninhas. Ervas daninhas. E aí, talvez, a gente já possa... Eu não sei se... Eu não vou colher as uvas ainda, não. Vou esperar um pouco mais. Porque eu acho que dá pra gente... Ó, tá nascendo mais. Se eu colher muito rápido, eu não colho tudo que nasce. Elas nascem aos poucos. Então, vamos evoluir essa aqui de trás. E é isso aí. Ele tá com fome, tá? Podemos começar com plantas, gente do céu. Tá, vamos lá. Fome, energia. Letícia, quantas horas faltam? Tá uma loucura nessa casa. Faltam 10 horas ainda. E ela tá pintando um quadro. Legal. Ela tá... Faltam 10 horas, tá? Eu espero que a gente... Esteja tudo bem. Olha, ele tá tirando um cochilo, mas ele precisava comer também. Não temos mais comidas aqui na geladeira? Limpar comida estragada. Vou pedir pra ele limpar comida estragada. Gente, eu não tenho mais comida na geladeira. Meu Deus do céu. Tá, eu vou pedir. Vamos lá. Vamos dormir. Então, eu nem vou. Eu só vou dormir. A Letícia tá super bem. Eu vou pedir pra ela limpar a comida estragada. Ela já acabou o quadro, né? Acabou o quadro. Vamos vender esse negócio aqui. Ela pegou um drink. Tá limpando? Tá limpando as coisas. Cadê? Limpa as coisas, pelo amor de Deus. E vamos grelhar. Vamos grelhar o quê? Batata assada, bolo, espetinhos. Mexido de café da manhã. Linguiça com pimentão. Hum, peixe e salmão podia ter também, né? Salsichas com feijão, não. Vamos fazer... Linguiça com pimentão. Gente, a nossa bonitinha, eu acho que ela tá sofrendo de pesadelos. Ou não. Não, ela tá indo dormir agora. Eu não coloquei... Ó, o bicho tá ali. O bicho já tá ali embaixo da cama. Eu não coloquei a luminária que previne os monstrinhos. Então, vamos já colocar a nossa luminária mágica aqui no quarto. Pronto. Que cor que a gente vai botar? Verdinho. Maravilha. Ó, ficou apavorada, ficou apavorada. Ficou apavorada. Vai lá falar com a mamis dela. Vai lá com a mamis dela. Vamos borrifar. Cadê? Cadê Letícia? Nem sei onde estão essas pessoas. Bom, aqui nós temos já, ó, a salsicha com pimentão. Tá aqui. Ela tá indo dormir? Meu Deus, ela tá indo dormir, senhor. E aqui a gente não vai borrifar nada? Borrifar o monstro? Vamos borrifar o monstro. Vamos. Ir pra cá. São cinco horas da manhã. Agora podemos dormir. Fome. Energia. Vamos lá. E a gente vai trabalhar em cinco horas. Meu Deus do céu. Em cinco horas. A gente precisa cuidar da Letícia agora urgentemente. Come, Letícia. Come, 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 come. Vamos dormir rapidão. A gente precisa trabalhar super bem. Meu Deus do céu. Tá. Tá bom de comer. Vamos abandonar o prato. Abandona. Já encheu a barrinha social. Tá bom. Sobrou um pouquinho. Vai dormir, por favor. Cadê? Cadê a cama? Vamos dormir. Nada de cochilo. A gente vai dormir. De verdade. Tá. O Igor tá grelhando mais coisas. O que ele tá fazendo? Espetinhos. Ele tá fazendo espetinhos. Então vamos fazer umas comidas aí na churrasqueira. Ó, espetinhos que ele tava afim de comer. Então tá. Tá uma correria. Tá uma correria sim. Vamos pegar uma porção. Pega uma porção. E eu vou levar esse negócio aqui pra geladeira já, ó. Tá na geladeira. Senta aí na mesa. Liana tem aula hoje? Acho que tem, né? Em 48 minutos, inclusive. Mas ela tá ok. Ela tá ok. Nós podemos descer aqui, ó. Vamos vir pra cá. Letícia vai trabalhar em quantas horas? Meu Deus. Em 3 horas. Em 3 horas precisamos subir essa barra de energia. Nós estamos com a melhor cama. A gente não pode vacilar pra ir trabalhar, hein? Não dá pra vacilar. Eu vou dar uma aceleradinha assim. Quando faltar 1 hora. Eu acho que ela tá bem, né? Falta uma higiene também. Vamos ver. Tá. Ficou verdinha a energia dela. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar um banho. Tomar uma ducha breve. Ducha breve. Ok. Já subiu a higiene. Carreira. Faltam 2 horas. Eu vou cochilar aqui nesse sofá. Vou tirar um cochilo no sofá. 55 minutos. Tira um cochilo. Meu Deus. 39 minutos. Meu Deus do céu. 40 minutos. Ok. A gente tem que trabalhar. Tá. 20 minutos. Acorda. Acorda. Vem pra cá. Vem pra cá. E dá uma olhada. Ativar a hora emocional. Tem que ativar... Pronto. Agora ela vai vir pra cá. E eu preciso ficar brincalhona. Eu tenho 16 minutos pra ficar aqui brincalhona. Por favor, fique brincalhona. Ah, meu Deus do céu. Não vai. Não vai. Não vai. Ah, meu Deus. Não vai adiantar. Não adiantou. Brincalhona aqui não rolou, gente. Ah, meu Deus. Tá. Não deu certo. 3 minutos. Não ficamos brincalhona. Não ficamos. Vamos trabalhar animadas. Vamos trabalhar animadas. Fazer o quê? E nós vamos... É... Trabalhar duro. Nós vamos trabalhar duro. Igor. Tá dormindo. Ele vai trabalhar em 4 horas. Deixa eu ver como é que ele tá. Ele tem que se divertir. Então, vamos estudar adversários. Vamos estudar adversários. Vamos lá. Vamos estudar... Meu Deus, que loucura isso. Que loucura. E por que tem tanto livro aqui no chão? Eu não sei também. Mas o quê? A diversão dele já subiu estudando adversários. E aqui eu tenho 2 horas pra acabar ali os 25, 100%. Vamos ver se vai rolar. A Letícia tá trabalhando duro. Chegou no excelente. Desempenho excelente. Ótimo. A gente precisa de mais um dia de trabalho. A gente precisa de mais um dia de trabalho. Meu Deus do céu. Excelente. Meu Deus, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Temos um quarto do dia dela pra ganhar uma promoção. Será que rola? Sobe mais um pouquinho. Sobe, por favor. Subi. Ai, meu Deus. Subi mais um pouquinho. Mas eu acho que não vai rolar promoção, não. Será que vai? Mais um chiquinho? Ah, não. Ela já chegou. Trouxe mil e poucos. Fiz um ótimo trabalho. Tem que subir mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um dia de trabalho. Só que ela trabalha de 2 em 2 dias, gente. Isso demora muito. Demora muito. E o Eagle foi trabalhar em compensação. Vamos guardar os livros. Tá, agora segura aí. Vamos esperar passar mais um dia. E no próximo dia de trabalho a gente vai conseguir mais uma promoção. Segura aí. Ok, galera. É o seguinte. Estamos aqui. Faltam 17 horas pra Letícia trabalhar. Tá? Já passou aí bastante tempo. Ela tá aqui pintando um quadro. A gente tá aproveitando, assim, uma hora extra. Hora de folga. Já concluímos aqui compartilhar piadas. Tá tudo certo. Desempenho excelente. Tá quase na promoção. Acho que agora a gente consegue. Igor. Igor não tá mais aqui. Igor já se foi. Igor não está mais aqui. Ele já estudou os adversários. Ele tá tudo ok. Ele tá quase conseguindo mais uma promoção também. Tá no nível 7. Ele vai virar um astro esportivo. Isso é muito legal. Letícia atingiu o nível 6 de pintura. Igor, vamos beber isso aqui porque eu sei que foi você que fez. A Liana já chegou do colégio. E ela já fez toda a lição de casa, trabalhos extras, fez tudo. E ela está com nota 8. Atingiu nível 4 e uma habilidade. A lição de casa tá concluída. O desempenho não tá muito bom porque ela precisa ir com uma emoção positiva e manter bons relacionamentos com os colegas da escola. Deixa eu ver. Clubes? Amizades? Não, não. Ela precisa conhecer pessoas na escola, né? Acho que é isso que tá faltando. Para a Lianinha. Lianinha. Vamos brincar de boneca. A gente poderia também praticar discurso. A gente pode fazer essas duas coisas. Vamos lá. Quantas horas faltam? Estamos conversando por um milagre. Estamos aqui. Peraí, cadê Igor? Igor, senta aqui. Vamos fazer a nossa selfie de Natal, vai. Selfie de Natal. Calma. Deixa eu ver se a gente consegue fazer isso. Meu Deus, ela pode comprar um restaurante, comprar uma clínica veterinária. Ela pode fazer muitas coisas. Mas a gente quer tirar foto com... Tirar foto com... Tirar foto com Igor. Tirar foto com Igor. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Vocês vão levantar, gente? Vocês vão fazer... Virados para a árvore de Natal, né? Assim eu espero. Isso aqui. Ah, virou para o lado errado. Virou para o lado errado. E agora, o que a gente faz? A gente, a princípio, vai tirar foto, né? Deixa eu ver se eu baixo assim. Assim. Vou tirar foto para essa thumb. Mas eu quero uma thumb. Eu quero uma thumb na árvore de Natal. Eu quero tirar uma thumb na árvore de Natal. Pera aí. Deixa eu vir para cá. Igor está ali também. Vamos lá tirar foto com... Igor não está mais disponível porque ele está com sono. Está com sono. Então vamos dormir na cama, né, Igor? Vamos dormir aqui. Porque esse sofá não é muito bom. Tá. Ficou essa thumb por enquanto da árvore de Natal, beleza? Letícia vai lá. Bixiga. Bom, ela está aqui. Vamos dormir também porque daqui a pouco a gente vai ter que trabalhar. E nós temos que estar perfeitas. Não vamos em festa. A gente está muito focada em subir essa carreira porque é o nosso desafio daqui. É ser um astro de reality show, que é a nossa próxima promoção no trabalho. Então vamos lá. Ela vai agora dormir. Liana, o que você tem? Está subindo? Está subindo aqui as atividades. Está subindo o discurso. Vamos comer alguma coisa e em seguida vamos dormir também que nós precisamos. Está todo mundo muito focado na sua carreira, nas suas atividades. Liana é focada no colégio também. Olha, ela está vindo aqui pegar uma comidinha. O que ela está indo pegar? Meu Deus, tem muito prato sujo. Meu Deus do céu. Aí chega a empregada e ela não faz nada porque eu já limpei, porque eu não me aguento. Demora muito. Mas tá, a Lianinha está aqui comendo alguma coisinha. Beleza. Vamos dar aquela acelerada básica para a Liana poder dormir. E a Letícia faltam quantas horas? 12 horas. 12 horas para a gente conseguir aquela promoção. Assim eu espero que a gente consiga a promoção no trabalho, porque senão eu vou ficar muito chateada. Espero que dê certo. Ok, a Letícia acordou. Nós estamos indo tomar uma ducha. Tomamos a ducha? Está tudo certo com essa ducha? Está, né? Está tudo certo. Ela está feliz. Estamos comendo alguma coisa aqui. Eu vou sentar nessa mesa aqui porque eu já quero ficar perto da bonequinha. Que vai me deixar com uma aura brincalhona. Por favor, Letícia, senta aí na mesa. Pronto, vamos ficar algum tempo aqui. Ótimo, já ficou brincalhona. Temos quantas horas ainda? 5 horas. 5 horas até ir trabalhar. Minha Nossa Senhora. Isso vai demorar um pouco. Vamos usar a bexiga. A bexiga é ótima. Vamos usar o banheiro. E vamos rezar para dar tudo certo. 6 horas da manhã. Vamos lá. Letícia podia trocar. Eu não sei onde ela foi. Acho que ela foi na casa do vizinho. Não sei. Não sei onde ela foi. Eu queria trocar. Eu queria uma roupa diferente. Eu acho que ela vai hoje ficar arrumadona assim. Ela vai ficar de vermelho hoje arrumadona. Ok, usou a bexiga ali. Vamos vir para cá. Quantas horas faltam? Faltam 4 horas. Faltam 4 horas. Vamos limpar a casa enquanto isso? Vamos. Vamos limpar a casa. Já troquei de roupa. Estou com o meu vestido arrasador vermelho. Porque eu vou conseguir uma promoção hoje. Assim eu espero uma promoção. Agora ela está indo. Com o vestido dela vermelho. Está muito chique. Ótimo. Ela está ficando bundudinha, né? Estou sentindo isso. Estou sentindo. Eu posso cozinhar alguma coisa? Faltam 3 horas. Eu vou preparar. Eu vou... Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vi. Café da manhã. Eu vou fazer panquecas para todo mundo. Vamos lá, panquecas. Não, eu não vou fazer panquecas. Eu vou... Exatamente. Eu vou conversar com o Igor. Eu vou aqui, ó. Conversar com o Igor. Alegrar o dia. Vamos conversar e lisonjear. Tentar ter um bebê. A gente não precisa disso agora. Não precisamos disso agora. Tornar-se melhor amiga novamente. Vamos paquerar. Vamos fazer uma piada, paqueradora. Exibir músculos é muito bom, né? Igor está me ignorando por quê, cara? Vamos sentar aqui no sofá. Sentar-se e bater papo aqui. Vai lá. Não, não, não. Não deu certo. Eles estão aqui se tornando melhores amigos. Ótimo. É, alegrar o dia dela. Precisamos, né? Focar nesse relacionamento para dar tudo certo. Vamos discutir interesses. Tá. Quanto tempo... Meu Deus, ela está atrasada? Não, começa em uma hora. Meu Deus, que susto que eu tomei. Que susto. 43 minutos. Ela já está brincalhona. Ok, brincalhona. É, vou descer já, tá? Já vou descer. Vou ficar aqui. Vim pra cá. Não, vem pra cá. Falta 31 minutos. 30 minutos. Tá brincalhona aqui. Ela também tem que ficar brincalhona. Ela, não sei se vai levar 30 minutos pra descer a escada. Bom, e ele já está, tipo, indo fazer xixi. Tá ok. Tudo certo. É agora, gente. Eu estou muito focada. É agora que a gente vai conseguir mais uma promoção nesse negócio. A gente vai conseguir. Ó, ela está aqui. Faltam 15 minutos. Ela está brincalhona. Ela está muito brincalhona. Está tudo certo com ela. Está tudo certo. Está tudo verdinho. Tudo lindo. Vamos lá. 10 minutos, 9 minutos. Não, 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 não. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Porque a gente não quer se atrasar. Isso. Vamos trabalhar. A gente está indo de vestido vermelho. Ah, não. Ela mudou a roupa do trabalho dela. Ela não quis ir muito arrumada pro trabalho. O que é isso aqui? Um segredo revelado. Tá. Trabalhar duro, obviamente. Porque nós queremos subir aqui o nosso desempenho de trabalho. Precisamos subir essa setinha aqui. Meu Deus do céu. Ela já está feliz de novo, gente. Ela vai pro trabalho, ela fica feliz. Não tem o que fazer. Não tem. Ela vai brincalhona, chega ali e já era. Vou colocar isso aqui de novo aqui. Do lado. Ó, mas está subindo. Está subindo o nosso desempenho de trabalho. Meu Deus do céu. Tem que dar o check aqui. Tem que dar o check. Está quase na metade. Eu estou na expectativa. Meu Deus do céu. Subiu mais. Subiu mais. A gente precisa subir mais. Vamos lá. Tem que ser mais um pouquinho pra dar o check. Por favor. Mais um tico. Ai, conseguimos. Conseguimos subir mais um pouquinho. Mas vai subir mais. Vai subir mais pra garantir que não vai descer esse negócio. Estamos na metade do expediente. Vai subir mais um pouquinho? Vai lá pro final da barra. Vai, por favor. Vai pro final da barra pra garantir. Nós já ganhamos o check. A gente tem que ganhar a promoção agora. A gente precisa virar astro de reality show. Como é que é? Participante de reality show. Vai subir mais ou não vai? Já está no máximo? Não, mas a gente está subindo. Eu vou acelerar de novo, tá? Vou acelerar de novo porque eu estou muito ansiosa. Meu Deus do céu. Não, não vai subir mais. Já está no excelente. Já está no excelente do excelente. Ela vai trabalhar duro. E ela quer essa promoção hoje. Vamos lá. Letícia e Igor estão ali conversando. O expediente dele começa a cerca de uma hora. Ok, Letícia está quase chegando. Deixa eu ver só se o Igor está bem. Igor, você precisa comer antes de trabalhar. Deixa a Letícia, tá? Deixa a Letícia, não. Deixa a Cecília aí de lado. E vamos lá. Vamos lá. Está quase. Está quase na hora. Quase na hora de voltar. Tá. Não subiu mais. Já está no máximo a barrinha. Já está no máximo. Voltamos. Voltamos. E aí? Voltamos. Meu Deus, aconteceu tudo. Fomos promovidas a participante de reality, que eu já estou vendo lá em cima. Igor tem que trabalhar, Igor. Vai. Meu Deus, ela está muito tensa. Ela está loucona. Nós vamos tomar uma ducha para esfriar nossa cabeça. Enquanto isso, a gente lê isso aqui. Letícia foi promovida a participante de reality show. Muito legal. Agora ela vai ganhar 111 a mais. Então dá um total de 389. Não sei quanto isso vai dar no final do mês. Recebemos um bônus de 797. Enviar vídeo viral. A gente já enviava vídeo viral. Transmissão de caridade. Gente, que loucura. Turno de trabalho é segunda-feira às 10. Agora nós trabalhamos. É o mesmo turno de trabalho. Nós estamos no nível 9. Gente, que maravilha. Vamos ler isso aqui agora. Você aparece em todos os reality shows. Quando precisa de uma pessoa engraçada, eles ligam para você. Você finge ser aquela pessoa engraçada e inocente que nem desconfia da política por trás das cenas. Mas vale a pena quando eles subestimam a sua habilidade no final do programa. Próxima promoção. Estrela da internet. E aí vai ser o nosso nível 10. Igor está indo trabalhar. Ok. Está todo mundo bem agora? Igor está indo trabalhar. Ótimo. Gente, Letícia. Letícia, você não esfriou a cabeça, cara? Eu vou te colocar lá com os pepinos lá em cima. Os pepinos no caso. Pepinos nos olhos. Vamos tomar um banho de lama. Não. Vamos tomar um banho de essências. Cadê? Não, não dá. Tomar banho de espuma. Pronto. Banho de espuma. E é isso aí, galera. Estamos concluindo o nosso desafio aos poucos. Faltam poucos episódios. A gente está quase no nível 10. Eu estou curiosíssima também para saber o que dá para fazer no computador. Iremos descobrir no próximo episódio. Faltam agora 25 mil seguidores. Nós já temos 20 mil porque ao longo desses dias a gente foi subindo seguidores. A gente não é burra nem nada, não é mesmo? Nós somos espertinhas. Então é isso. Se vocês estiverem gostando, não esquece do curtir, se inscreve no canal, me sigam nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.